Olá, pessoal! Vamos fazer mais uma miniatura muito fofa aqui no canal. Olha que gracinha essa miniatura de liquidificador. Olha que fofura! Vamos aprender a fazer? É muito fácil. Para fazer essa miniatura, nós vamos precisar de uma cartelinha de remédios, daquela menor que tiver, essa é a do microvilar, para fazer a tampinha. Vamos precisar de dois tubos que se encaixem, pode ser qualquer tipo de tubo, mas de preferência um tubo transparente. Deixa eu pegar aqui um tubo que encaixa. Vamos precisar também de um pedaço de EVA. Na coloração que você quiser fazer, o seu liquidificador, vamos utilizar um pedaço de linha, pode ser qualquer linha, eu estou usando a lastex para fazer o cabo, e um pedacinho de metal, pode ser alfinete, qualquer tipo de ferro, para a gente fazer a tomada, ok? Nós vamos iniciar perfurando aqui um furinho no nosso EVA. Esse daqui vai separar a tampa. Aí nós vamos pegar o tubo mais largo e pressionar em volta do furo, para que o furo fique bem no meio e certinho. E vamos reportar. Lembrando que eu usei o tubo mais largo, maior, para fazer essa medida. O ideal é que a largura dos tubos não seja muito diferente, senão fica estranho, tá, pessoal? Ó, para vocês verem a largura desse daqui, ó. Tá vendo? É só um pouco de diferença. Cortei aqui já a minha tampinha. Agora eu vou pegar a cartelinha aqui, vou tirar essa rebaba de remédio que fica em volta. Com a ajuda de um pincel ou alguma coisa que tenha o cabo lisinho, eu vou desamassar. Desamassar. Eu corto aqui. Tiro as pontas. Eu só fiz um quadradinho e tirei as pontas. Dessa maneira. Agora eu vejo se encaixa certinho aqui. E tá quase pronta a nossa tampinha. Agora eu vou fazer mais um furo no meu IVA. E vou reservar a parte, essa bolinha, e essa outra também, que nós fizemos. Eu vou utilizar ela. E agora eu vou usar o furo para fazer a parte de encaixe de dentro da tampinha. Eu vou cortar em volta dele, só um pouquinho mais largo. Agora eu vou cortar aqui, abrindo o furo, tirando um pedacinho, deixando ele assim. Minha pistola já tá ligada aqui, então eu vou passar cola nessa parte. Vou colocar a parte de encaixe. E com a ajuda de uma tesourinha aqui, eu vou ajeitando. Para não tampar a parte acrílica aqui. Eu quero que ela fique exposta, ó. Bem bonitinha. Vou tirar essa rebaba que caiu aqui dentro. Aí, ó. Pronto. Agora, nós vamos encher o tubo maiorzinho com bastante cola. Só que veja o tamanho que você quer o seu tubo, ok? Eu vou diminuir esse aqui um pouquinho. Deixo de lado aqui essa partezinha que nós vamos usar também uma partezinha desse pedaço que eu tirei. Agora é só apertar o tubo, ó. E ele vai ficar mais ou menos quadradinho. Alguns tubinhos ficam mais, outros ficam menos. Vou pegar aqui o meu EVA, vou colocar o tubo em cima. Vou pegar um pedaço de papel que eu não esteja utilizando, qualquer papel aí, só para ajudar a dar enchimento. Vou colocar aqui dentro. Vou apertar bem esse papel. Colocar aqui dentro. Para que fazer isso? Para poder ficar mais leve. Eu podia jogar a cola diretamente. Mas eu quero que fique mais levinho, então estou utilizando papel. Se você não quiser utilizar o papel e pôr a cola direta, dá certo também. Vou pondo a cola. Cuidado com o tubo que vocês forem escolher, viu? Esse daqui não é fraquinho, não. É aquele tubo de bala. Eu pude colocar cola normalmente nele, ele não derreteu, tá? Agora eu vou pegar o tubo maior e vou cortar um pedaço para ser a parte de cima. Deixa eu olhar se está mais ou menos em comparação aqui. Depois eu deixo as medidas para vocês, ok? Eu estou fazendo no rumo. Não tirei medida. Isso. Agora, com a pistola ligada e quente, eu vou só esquentar, sem cola, uma beiradinha desse tubo menor. Tubo mais firme. Não mexa o tubo nessa hora, nem a cola. Cuidado para não se machucar. Não precisa forçar, viu? É só deixar esquentar um pouco. Naturalmente, ele vai curvar um pouco para frente. Fazendo aquele biquinho bonitinho. Tirar essa rebaba aqui. Olha lá, o biquinho ficou aqui, tá vendo? Ó, que bonitinho. Agora, eu vou pressionar bem no meio aqui, ó. A cola demora um pouco para secar, então dá tempo de fazer isso tranquilamente. Tenta não deixar torto, tá? Enquanto seca, eu vou pegar uma lantejoula e vou cortar aqui a lâmina que eu vou usar aqui dentro. Mas você pode utilizar também o papel alumínio, ok? É só cortar as pétalas dessa florzinha aqui que ela vai virar uma lâmina. Mas dá para ter o mesmo efeito com a lantejoula e o papel alumínio também. É só você desenhar aí que vira uma estrelinha que vai ser a lâmina do nosso liquidificador. Olha só que fofinha que ficou. agora é só jogá-la aqui dentro e ajeitar com uma coisa fina. Ajeita ela para o meio aí e ela vai ficar lá dentro bonitinha. A cola ainda não secou, então tá tudo certo. Agora o que nós vamos fazer com essas duas bolinhas? Você vai cortar uma na metade e vai usar a sua meia e vai pegar a outra e vai colar essa metade nela para ser a partezinha que gira, né? A voltagem do nosso liquidificador. Eu utilizo a Tecbond e utilizo também a cola quente. Perdoa o barulho aí, viu, pessoal? É impossível gravar meus vídeos sem fazer barulho. A casa é cheia de gente. Então aqui, ó, fica desse jeito. Nós vamos só dar uma acertadinha para diminuir um pouquinho e acertar, né? Para ficar bem bonitinha a nossa pecinha. Agora, com a ajuda de um alfinete, eu vou pintar ela. Vou pegar aqui um alfinete. um esmalte prateado. E aí, é só pintar bonitinha. Esse é o esmalte da Risqué, ó. Vou colocar ela para secar aqui do lado. Um pezinho aqui do lado. Agora, com essa parte que eu pedi para você reservar, ó, do tubo maior, corta um pedaço, mais ou menos a metade. E aí, você vai pegar primeiro aqui e recortar em volta do EVA. Corta certinho para não ficar feio, esquisito. Agora, com a cola, eu vou colar no sentido contrário ao biquinho que fizemos aqui. Passa duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo. Abre e segura até secar. Enquanto vai secando aqui, vou pegar um esmalte vermelho e vou pintar aqui o cabinho. Olha que fofinho que fica. Pintei o cabinho, vou pintar toda a parte de baixo aqui. Esse esmalte, ó, é um vermelho qualquer que eu peguei no toque. Rua agitada é isso aí, pessoal. Barulho para todo lado. Infelizmente, aqui faz muito barulho. Tentei gravar esse vídeo sete vezes, por causa desses carros de som não consegui gravar e de novo e já desisti. vai ficar com o barulho do carro de som. Pinta bonitinho para ficar uma coloração bem bacana. deixa secar. Enquanto isso, a gente vai fazer a tomadinha. Para fazer a tomada, eu posso utilizar dois canutilhos ou não, é opcional, tá? pegar aqui dois canutilhos pretinhos para ficar mais realista, mas não é necessário. Você pode não utilizar se você não quiser, tá bom? Vou procurar aqui canutilho preto. preciso de dois. Deixa eu achar mais um. Aqui. Agora eu vou cortar um pedaço da minha linha do lastex e utilizando a tec bonde vou colar no canutil. os dois lados, tá, pessoal? só segurar um pouquinho não precisa entrar no canutilho só ficar no lugar certo ainda tá mole para segurar mais um pouco prontinho, tá? As duas pontinhas já coladas aqui. agora vamos precisar de uma cola quente e com uma gileta ou uma faquinha vamos cortar um pedaço dela um pedaço gordinho o suficiente da brissura da tomada cortamos um quadradinho mais ou menos, não um quadrado. uma das partes do quadrado não precisa cortar, né? para ficar redondinho na parte de trás fica legalzinho agora lembra aquele ferrinho que eu falei para você separar? nós vamos usar tira dois pedaços do ferrinho coloca dentro da cola que a gente fez aqui lembrando que se você é criança peça a ajuda de um adulto não faça nenhuma das coisas do canal sozinho pronto agora eu vou colar ó vou passar cola aqui vou colar a beiradinha da minha tomada deixa eu dar uma olhada se já secou o esmalte ele demora um pouquinho, né? eu acho que ele não secou ainda não dá para ir colocando já a pecinha, né? olha que fofinha que ficou deixa eu colocar ela bem no meio aqui na parte centralizada aqui da parte de baixo e rumo do biquinho na parte da frente eu ponho ela um pouquinho virada agora com uma caneta de DVD eu vou fazer a marcação em volta dela e agora colar a outra parte aqui da minha tomadinha na parte de trás vou deixar aqui paradinho secando vou pegar um esmalte preto e pintar a tomada e tá pronto gente tá praticamente pronto agora é só secar ainda vai demorar um pouquinho, né? para o esmalte vermelho secar mas eu vou pintar aqui, ó a tomadinha tem que passar aqui acho que duas mãos, né? para ficar bem bonitinha pintar só a parte do plástico vou colocar aqui na beirada para secar melhor mas assim que tiver seco ele vai ficar exatamente como esse outro aqui, ó é muito fofinho não é, gente? e aí você pode fazer de várias cores, né? eu fiz aqui também um pretinho básico fiz vermelho fiz vários ali e aí o que você achou? você gostou? se você gostou não se esqueça de clicar em curtir clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você tchau até o próximo vídeo tchau